Oi, mandou um balão. É, mandou um balão, porque aqui é da, ué. Liguei pra dar balão. Não sei se você sente o mesmo, porém, se não for recíproco, eu peço que a gente nunca mais se fale pra proteger meu coração. Sabe a Badesc tá marcado, então? Ô, viada, aí se tu falar que gosta da... Falar ali é foda, não pode não, aí não pode não. Eu te amo. Para, 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 para tudo, rapaziada. Vocês sabem que eu sou fechado com a maior plataforma de cassino de apostas do mundo, que é a Bet365, que inclusive já está regulamentada no Brasil. O que é que isso significa? Que tem segurança e transparência com todos os jogadores. E o melhor, rapaziada, tem vários tipos de variedade de apostas esportivas. Você pode apostar na Copa do Brasil, Copa Brasileirão, você pode apostar em praticamente todos os esportes que tem. Tem esportes, tem FIFA, tem tudo. Fora também que tem apostas ao vivo, como roleta, blackjack, bacará. E você também tem a certeza de que quando você sacar, você vai receber o seu dinheiro. Também tem a ferramenta de cashout. Vamos supor, você apostou lá no Palmeiras, o Palmeiras fez um gol, ele tá ganhando, mas você apostou na vitória. Vamos supor, apostou 50 reais, tá pagando 60, 65 reais. Pra você dar o cashout, você consegue dar o cashout, ó. Fora também que a Bet365, ela se importa muito com o jogo responsável. Então você tem que ter maior de 18 anos, isso é lei, pra apostar e não apostar um dinheiro que você não possa perder. Então você aposte o dinheiro, né, que você possa apostar. E querendo ou não, o cassino é um jogo de azar. Assim como você ganha, você também perde. E a plataforma tem um suporte ao cliente de 24 horas. Então dê algum probleminha na sua conta, tá com algum problema, alguma coisa do tipo, que é raro de acontecer, praticamente nunca acontece. É só você entrar no suporte deles que eles vão te atender a 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não importa. É 24 horas, justamente pra atender o jogador. E lembrando, ele é um cassino completo também, que além de apostas esportivas, apostas ao vivo, também tem os slots que você pode se divertir, tem pragmática, tem vários tipos de slots. E lembrando, pessoal, é pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá bom? Valeu, clique no link na descrição e utiliza o meu código LUCAS. É nóis, rapaziada. Falei com a minha mãe pra gente marcar o almoço sábado. Pode vir. Ele mandou áudio, ele mandou áudio. Ô, cuzão, filha da puta, ela é a melhor amiga, ela não vai ligar não, seu merda. Ué, se ela é a melhor amiga, melhor ainda. Calma, essa porra do almoço aí pra ela não, viado. Poxa, sei lá. Sei lá, ela quer, ela quer, ela quer. Que já é difícil. Vai do fake, ria. Você sabe que já é difícil eu me abrir com alguém e eu realmente gosto de você e você ser minha melhor amiga. Não quero mais ninguém além de você. Mãe, essa é minha namorada, Lá Linha. Sabado ela vai lá, em casa. Você não escreve assim, você nunca fala isso pra mim. Isso que é foda, balando analfabeto, velho. Vou dar áudio pra ela, falando, sou eu, caralho. Ô, bota o João Preto agora e fala, mãe, meu namorado. E vai almoçar com a gente sábado. Novo grupo. M, Linha. Não, não, não faz isso. Vai estragar a chance do cara. Vai estragar a chance do cara, diabos. Se decidam. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não vai estar. Então tá, tá bom. Então tá bom. Então não vou. O que que eu nunca falaria, cara? Nossa, quase que eu estraguei tudo. Agora, olha como eu vou entrar na mente dela. Fica olhando. Eu sou muito bom em fazer isso. Bom. Se você não acredita, tudo bem. Mas eu tentei. Porém acho melhor a gente se afastar, porque não quero sofrer. Não mandou um nudes do nada. Já é tão difícil eu falar sobre isso com alguém. Aí, quando eu decido, a pessoa ao menos se importa. Ela tá mandando foto. Mas ela mandou o áudio. A gente se liga. Caralho. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui deu ruim, cara. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Isso aqui deu ruim, cara. Isso aqui deu ruim, cara. Isso aqui deu ruim, cara. Mas tem que falar que ela é mal comida, mano. Porque o jeito que ela tá jogando aí. Ela é melhor amiga do cara. Ela tá chorando? Poxa, vem o áudio que ele mandou. Vem o áudio que ele mandou. Eu falo que ela tá chorando, velho. Ué, melhor ainda. Pegou ela no momento sentimental. Eu também tô assim. Vem o áudio que ele mandou. Ele mandou um áudio aí. Triste por não ter você. Tu dá muito esse teu cu, viu? Não, mano. Sai daí, seu arrambado. Da conversa dela, cara. Que porra é essa, Rian? Tá se fazendo de difícil, cara. Para de se fazer de difícil. Tô aqui falando que gosto de você. Você anda. Tira a onda com a minha cara. De verdade. Não esperava isso de você. Se não quiser, tudo bem. Era só falar. Mas ficar falando coisas e coisas já me deixa triste. O que ele tá mandando muito áudio? Não, cara. Sai daí, mano. Sai daí. Mano, vai pra... Vai pra poder coisar mensagem nova? Que tem uns contatos lá que eu nunca mandei mensagem. Não, 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 não. Porque você quer brincadeira? Nossa, ela quer ir tão, viado. Meu filho tá dodói. Te coloquei no... E você acha que é brincadeira? Acho que ela quer, viado. O que tá acontecendo? Porque você fez um igual com a Emily. Não, não, não. Nossa, senhora. Não, não, não. King. No, estragou, estragou. Já era, estragou, estragou. Briguem por mim. Só ele ficar com uma de vocês. No, estragou as chances do cara. Caralho, cara. Aria comer duas, ficou sem nenhuma. Briguem por mim. Só ele ficar com uma de vocês. O que caralhos vocês fez? Iiii. Fala. Pesão de vaca. Sinta amor por vocês duas. Porém, vocês têm que brigar para ver quem vai ficar comigo. Nossa, cara. Você removeu a Amy. Iiii. Já era. Eu não perdi a chance com a Amy. Olha a minha mensagem. Olha, rapaz. Não, viado. Ela não ia falar para a Amy, mas a Amy falou para ela, cara. Falei para você, seu merda. Não falei para você? Nossa. Estragou foi tudo, viado. Estragamos foi tudo. Que bom que eu não sou o balão, né? Nem eu. Mãe, acabou. Com as duas. Virei viado. Olha assim. Vou ter que virar viado. Mãe, acabou com as duas. Uma descobriu a outra. Bota assim, bota assim. Virei viado. Agora eu amo o João Preto. Bota o João Preto no grupo. Eu me draguei. Talvez o João... O João Preto me queira. Bota o João Preto no grupo. Ah, cara, apagou a mensagem. Ainda apagou a mensagem. Olha, rapaz. Mãe, esse é meu namorado. Jôzinho. Sábado. Ai, meu... Cara, né? Mano, da hora que a mãe dele é bom suave, né, mano? É. Ai, gente. Eu acho que esse aqui já deu. Daí, dá esse caralho todo. Decidiu? Você vai vir? Decidiu se vai vir? Qual é, mano? Que isso, cara? Agora tu vai me mandar se tu vai decidir depois de ter que fudir tudo. Deixa eu falar com o Balão. Deixa eu falar com o Balão. Ô, Balão, papo reto. Se tu falar pra ela que, tipo, era brincadeira, mas tu ainda quer ficar com ela, dá bom, filho. A menina aqui é tu, viado. É isso aí, mano. Perde a chance não. Perde a chance não. E se paga na linha, também quer, viu? Tô indo pra Bahia sábado. Bora se ver. Bota assim, quer fazer o almoço, quer almoçar comigo, quer te mandar o cardápio pra... Quer almoçar comigo, também te mandar o cardápio da Cecília. Ai, mano. Bora se ver. Ai, já cria o grupo. Viaje pra Bahia. Bota a mãe e ela. Novo grupo. Mãe, a banda. Não botou a banda, não, pô. Viagem pra Bahia, mãe. Essa é a Amanda, minha namorada. Ela mora na Bahia. Sábado, como a gente vai viajar, queria ver ela. Ela chamou a gente pra ir na casa dela. Almoçar. Qual é a sua vida? Ué, cadê a Amanda? Cadê a Amanda, meu Deus? Cadê a adicionada bem pra Amanda? A gente não deu pra adicionar a Amanda? Deu. Acabou o fogo no rabo. De verdade. Quero te pegar e arrebentar. Ele vai apagar. Quero te pegar e arrebentar. Só nós dois. Partiu escuro. Eu ia parar, mas eu vou deixar. Vai tocar no cu, viado. Tá com probleminha. Se meu problema é amar demais, eu tenho problema. Nossa, ligou. Rapaz. Não é o Rian. Não é o Rian. Não mesmo. Rian morreu. Eu sou o Rian apaixonado. Eu queria... Deixa eu ver se eu tenho... Bota assim. Bota assim. E se não der certo, eu vou virar um MC. Rian, rapaz. E vai bater em mulher. A Lara vai. Vai não. Cancelou. Não, bota aí. Eu cancelei pro... Ah, não. Aqui cancelou por ela, cara. Se ela viesse, eu não te chamava, né? Mas e aí? Não. Decidiu? Nossa. Eu que pergunto. Vamos? Mas perdeu a M, viado. Não, perdeu não. Deixei ela, tipo... A gente tracou ela pra merda, mas pra ela se sentir... Falar, rapaz, eu preciso correr atrás desse cara. Não é assim que funciona, né? De malhação. Ai, cara. Hackear o Teo do Rian. Hackear o Teo do Rian. Vamos fazer assim pra mãe. Fala, mãe. Vou admitir pra você. Eu sou a Cecília Madeira. Quero vender meu almoço. Você quer o quê? Um feijãozinho? Vou admitir pra você. Sou a Cecília Madeira. Bota aí. Sou a Cecília Madeira. Quero vender meu almoço. Manda o cadáver pra ela. Quero vender meu almoço. Mãe. Usei droga. Nossa, coitada da Amy, cara. Nossa. Será que... Você viu por que é ótimo fazer esse conteúdo? Porque é só você falar qualquer coisa e tá tudo bem. Porque a vida não é tua, a vida é dele. É uma poeta. Nós vai dormir suave hoje de noite, cara. O Rian perdeu a mãe, perdeu a Amy, perdeu a Amanda. Rachixe. Ele é bem burro, daí eu vou escrever do jeito que eu escrevo. Você vai vir pra onde? Bota seu coração, Rian. Bota seu coração. Vai vir pra onde? Seu coração. Meu amor. No final ele fica com o João Preto. Eu acho que assim a gente já pode deixar esse WhatsApp aí. A gente pode sair desse WhatsApp e deixar ele se resolver. E ir pra outro. O que você acha? Foi da hora, foi da hora. Vamos pro próximo. Vamos viajar No espaço e tempo Pra poder relaxar Buscando sentimento Aonde não posso encontrar Então mandei pra dentro Agora eu vou chapar No espaço e tempo